Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o Chester aqui, mais um vídeo de Apex Legends temporada 13. Hoje nós iremos conversar a respeito do patch update que está previsto para breve, com todas as correções necessárias e melhorias para o game, correções essas devido a chegada da nova temporada, que trouxe não só conteúdo novo, nova lenda, map update, mas também diversos bugs e glitches, e até um glitch de god mode, onde a pessoa se torna invencível após executar alguns passos. A gente vai falar também de prováveis mudanças que o sistema de lançamento de lendas poderá sofrer em o futuro do Apex, aparentemente, assim como o sistema de armas, existe a grande possibilidade de a gente não ter mais uma nova lenda por temporada, o que é preocupante, mas tem lá os seus motivos. Vamos começar o vídeo de hoje, que além desses dois assuntos, nós temos outras várias coisias para mencionar. É claro que antes de mais nada, você vai conferir se a sua inscrição está ativa, assim como o sininho de notificações, e isso é importante, galera, porque todo dia aparece um comentário nos meus vídeos do tipo Nossa, Win, eu não estava inscrito no seu canal, não sei porquê. Isso é normal, galera, é arte do YouTube, então se vocês puderem fazer isso, seria de grande ajuda. Confere aí se a sua inscrição está de fato ativa, assim como o sininho de notificações, beleza? A Season 13 foi lançada há pouco mais de uma semana, e assim como toda nova temporada, esta Season veio repleta de glitches, bugs e exploits. O estúdio já está bem ciente, inclusive eles estão ativamente se relacionando com os criadores de conteúdo para saber quais glitches a galera tem encontrado para poder incluir no próximo patch update, que vai rolar no dia 24 de maio, então tenham em mente que terça-feira que vem a gente vai ter um update para o Apex Legends. Eles pretendem dar uma atenção maior para o problema de server crash no Xbox. Existem várias formas de se crashar os servidores durante as partidas, e isso é mais fácil no Xbox. Eles chegaram a mandar um hotfix com correção para essa semana ou para a semana passada, eu não me recordo exatamente agora, mas ainda não foi o suficiente, devendo uma correção mais efetiva chegar na semana que vem. Este, de longe, é o maior problema para o pessoal do Xbox neste momento, especialmente a galera que está agraindando na ranqueada, e levando em consideração a maior dificuldade da ranque de do Apex neste momento, que teve toda aquela alteração, é fácil entender o quão a galera está ficando frustrada com este server crash. Eles irão corrigir a falha da tática da Wraith, que desde o lançamento da Season é possível atingir e causar dano contra a Wraith, mesmo ela estando dentro do Void, que seria a habilidade tática dela. Duas situações onde isso está acontecendo seria quando a Wraith, dentro do Void, sobe na muralha do castelo do Newcastle, no caso, a Suprema do Newcastle, enquanto a Suprema está eletrizada. Neste caso, a Wraith não recebe nenhum dano contra os seus escudos ou vida, mas ela recebe um stun, o que não deveria acontecer porque ela está dentro do Void e é o período onde nada pode atingir a Wraith até então. E a outra situação seria quando ela está recebendo o dano de Thermites e entra no Void para se livrar dos danos, mas mesmo assim, a Thermite continua queimando a Wraith dentro do vazio. Para a galera do PS5 e Xbox Series S e Series X, também está rolando um problema de flickering na tela. Curiosamente, dentro desse glitch, o jogo fica com mais de 60 de FPS, talvez seja um erro relacionado tanto à lógica dos consoles quanto à lógica do EPEGs em testes para rodar o game em mais de 60 FPS, mas isso é apenas a especulação, também está previsto correção para este erro. Para o caustic, está rolando uma espécie de God Mode, um super glitch que o pessoal descobriu no início desta semana, onde é possível fazer com que o caustic não receba nenhum dano de armas se o glitch for bem executado. É claro que eu não vou ensinar aqui o que você tem que fazer ou não para isso acontecer, até porque o Connor Ford, que é o developer responsável por dar banho em todo mundo, ele já avisou que vai ter um banimento massivo por conta desse exploit, o pessoal que está abusando, então eu não recomendo vocês irem atrás disso, porque, meu, você não vai querer arriscar sua conta, né? Além do mais, é extremamente desfuncional, porque o caustic precisa ficar parado para isso acontecer, e ele só é imune contra armas, então granadas e táticas ou habilidades de lenda, ele continua sendo afetado. Para o Newcastle, existem diversos bugs, diversos glitches em volta deste novo personagem, que eu nem sei se a Respawn vai conseguir patear todos os bugs para o próximo update, mas uma correção que eles já prometeram para o Newcastle é a extensão do alcance da Suprema do Newcastle com lendas de movimentação, o que não deveria acontecer. Por exemplo, se o Newcastle dá lock na Valk com a Ultimate enquanto ela está decolando, ou na Lobo enquanto a Lobo está em processo do teleporte pelo bracelete da tática, o Newcastle consegue alcançar distâncias bem maiores que o limite. Para ser sincero, eu não vejo isso tanto como um glitch negativo ou algo que iria quebrar o jogo, vamos dizer assim, eu acho que ficaria até legal eles manterem isso no jogo, uma forma de destacar o Newcastle ainda mais com movimentação, até porque ele é a única lenda de defesa que conta com movimentação. A gente tem lenda de suporte com movimentação, lenda de rastreio com movimentação, que é o caso da Valk, e não temos nenhuma lenda de defesa com uma boa movimentação, acho que seria legal deixar isso para o Newcastle. Para a Loba, mais uma vez, a galera que joga com a Loba está passando por complicações com a tática dela, novamente o bracelete está falhando, o que é uma pena, pois da última vez que esse glitch voltou, toda a coerção que a respawn aplicava não era o suficiente, e este erro voltava de alguma forma, incomoda bastante, mas vale lembrar que essa tática da Loba nunca foi 100% funcional. Pelo menos na sezão passada, onde eu joguei a temporada inteira com a Loba, e até um pedacinho da temporada 11 com ela, isso aconteceu umas 6, 7 vezes comigo, então é muito aceitável, se comparado com o tempo de uma temporada inteira. A gente espera que eles consigam arrumar isso já para terça-feira que vem. Por fim, eu quero mostrar para vocês um trechinho de gameplay de um outro exploit, que está rolando neste momento, onde é possível, com a Ultimate da Ashe, você entrar nas Armories do Stormpoint, enquanto o squad já está dentro e disputando contra os Spectres. Eu recomendo o pessoal tomar um pouco de cuidado com esses fortes, especialmente a ranqueada, onde tem bastante jogador com a Ashe, e você pode acabar recebendo a visita indevida de um squad pela parte superior, com o auxílio desse glitch e o auxílio da Ultimate da Ashe. Tá joia? Vamos comentar agora a respeito das lendas dos jogos EPEGs, ou melhor dizendo, o esquema de lançamento de lendas futuras que a respawn pode começar a adotar. Vocês devem se lembrar da entrevista que os developers deram na semana passada para falar a respeito da nova temporada e as expectativas da nova season. Lá, inclusive, eu atualizei vocês sobre a situação do cross-progression, onde eles comentaram sobre o cross-progression e uma outra feature que a galera estava pedindo e eles disseram que, por enquanto, não vai rolar. Recomendo vocês darem uma passadinha lá depois. E uma das pautas da entrevista, perguntada para o John Larson, que é um dos principais developers do estúdio neste momento, era a respeito de como está ficando o Legend Pool do Apex e se os lançamentos de novas lendas a cada nova temporada, que acontece a cada exatos três meses, não está se tornando saturado demais e se isso não pode ocasionar em problemas futuros de balanceamento. E a resposta do John Larson foi bem franca sobre isso. Ele disse que, de fato, era bem mais simples quando haviam nove, dez, onze lendas para o balanceamento e que, antigamente, nós víamos muito mais buffs e nerfs para os personagens do que hoje, embora muitas lendas naquela época estavam bem quebradas demais e outras fracas demais, que, posteriormente, elas até receberam uma rework. Em adição, ele confirmou que não está nos planos do estúdio adotar uma mudança imediata ou, pelo menos, nas próximas seasons ou próximas temporadas em relação ao esquema de lançamento de novas lendas, mas que, se o estúdio perceber isso, ele leva muito em consideração que está ficando bastante saturado ou fora de nexo lançar tantas lendas em pouco tempo, que, então, sim, eles podem passar a lançar uma lenda a cada duas temporadas, como é o caso de Armas do Apex. Eu não sou a favor desse tipo de mudança, eu acredito que nem o próprio estúdio é tão fã dessa nova filosofia. Eu acho que tem espaço para todo mundo se bem feito e se bem executado e bem balanceado. O que me deixa, por outro lado, entregado é que o número de jogadores que já vieram me falar isso é relativamente alto, que o Legend Pool do Apex está ficando saturado demais e eles não conseguem mais buffar, eles, no caso, ao respawn, não conseguem mais buffar ou nerfar algumas lendas. Embora este argumento eu não concorde, porque eu sei que a maioria das pessoas que disseram isso são jogadores insatisfeitos com o kit de habilidades das suas próprias lendas, né? No caso, sei lá, o Main Watson e, enfim, vocês nunca vão ver um bom Main Gibraltar ou uma Main Volk reclamar que o Apex está com lendas demais. Então, às vezes, o próprio estúdio também tem esta visão, tá? E antes da gente encerrar o nosso vídeo, um recadinho bem rápido para você que tem console, assim como eu, e procura uma performance melhor e customização única. Hoje, a Stealth Controles, além de entregar o melhor controle de alta performance para Xbox, PS4 e PS5, eles também estão trabalhando com a manutenção de controles e customização de consoles. Às vezes, se o seu controle estiver novo e você está com pouca grana, você não necessariamente precisa comprar um novo controle da Stealth. Você pode muito bem enviar o seu controle para eles para que as modificações e customização sejam feitas. E o melhor de tudo é que, como nós somos parceiros antigos da Stealth, o meu cupom de desconto vai te dar um descontinho um pouco maior para tais serviços. Os links estão aqui abaixo na descrição. Não perde tempo e eleve o seu nível de gameplay. Por ora, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Bye bye now. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho